Bom, e como será o fim de semana nas regiões leste e nordeste do estado? Com base nas previsões climáticas, quem responde é o repórter Sávio Scarabelli. Ô Sávio, boa noite pra você. Quero adiantar uma informação importante. O Rio Doce, 7 horas da noite na medição feita na Régua do Saai, que é referência oficial na cidade, 1 metro e 85 centímetros. Boa noite. Boa noite pra você, Saulo. Boa noite pra quem nos acompanha aqui no MGR Call. Muito bem. Já atualizado, portanto, pelo Saai, pela Defesa Civil, o nível do Rio Doce, que está baixando nesta sexta-feira. E essa é a grande novidade vinda da Defesa Civil de Governador Valadares hoje, Saulo. É um boletim divulgado agora há pouco, antes da gente entrar no ar, informando que ao longo de todo o dia o nível do Rio em Governador Valadares vem baixando. E a previsão é essa, que nas próximas horas o nível do Rio Doce siga baixando aqui em Governador Valadares. Como você disse, em medição feita às sete da noite na Régua do Saai, o nível estava em 1 metro e 85. O rio continua sendo monitorado em toda a sua bacia. E a Prefeitura de Valadares disse que a população pode procurar informações confiáveis nos canais oficiais da Prefeitura, como a gente viu na reportagem que abriu aqui o jornal, pra você poder evitar aí cair em qualquer notícia falsa, em qualquer fake news. E em caso de emergência, a Defesa Civil de Valadares pode ser acionada pelo telefone 199. Agora, Saulo, se você tá planejando sair com a família pra passear aí no final de semana, eu te recomendo que você não esqueça a sua sombrinha, viu? Porque a previsão pro leste de Minas é de muita chuva. Inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele fez um alerta pra 165 cidades de Minas Gerais, que podem receber aí ventos de até 100 km por hora e chuvas de 100 milímetros, até 100 milímetros por dia aí em algumas regiões do estado de Minas Gerais. E nessas cidades que estão listadas no alerta, pode ocorrer aí corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Entre as cidades da nossa região que estão listadas no alerta do IMET, estão Almenara, Araçuaí, Ataleia, Capelinha e também Teófilo Ottoni. Pra este sábado, Saulo, Minas Gerais deve ter céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e nos vales do Jequitionha, Rio Doce e Mucuri. As temperaturas podem chegar aos 35 graus. Já no domingo, Minas deve ter céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte, vales do Jequitionha, Rio Doce e Mucuri, com a temperatura podendo chegar aí aos 36 graus. Em Governador Valadares, segundo o Climatempo, deve chover até 25 milímetros por dia neste final de semana. No sábado, a temperatura na cidade varia entre 21 e 31 graus e no domingo a mínima prevista é de 20 e a máxima é de 30 graus. Inclusive, Saulo, nesse momento chove aqui em Governador Valadares, na região do bairro Vila Rica, por exemplo. motoristas que forem pegar o trânsito aí já podem ficar atentos, viu? Ok, Sávio, obrigado pelas suas informações aqui no MG Record. Fim de semana, então, não vai fazer aquele calorão. Deve ser um fim de semana chuvoso aqui na região leste, principalmente em Governador Valadares. Obrigado.